Música Existe um Brasil oculto, um Brasil que ninguém vê ou não quer ver. Um Brasil de fronteiras obscuras e traiçoeiros paraísos à beira-mar. Esse Brasil precisa ser revelado, sob pena de continuar a comprometer o seu futuro. Este livro, O Brasil Oculto, é o resultado de um inédito e extenuante percurso de 42 mil quilômetros pelos extremos do país, o equivalente a uma volta inteira ao redor da Terra. Após quatro meses de planejamento, outros cinco de viagens pelas zonas mais longínquas do país revelaram muito desse Brasil incógnito. Veja agora algumas dessas revelações. Ao longo das fronteiras que se estendem do Oiapoque ao Chuí, uma investigação revela a dinâmica do bilionário tráfico de pessoas para a exploração sexual comercial. Nos maiores portos do país, de São Paulo ao Rio Grande do Sul, uma rigorosa pesquisa de campo mostra um crime contra a infância em meio ao narcotráfico e à prostituição. Nas praias do Rio de Janeiro e do Nordeste, uma sondagem mais crítica do movimento de turistas delata a indústria do turismo sexual, que atrai homens em busca de sexo com menores de idade. Tem puta nesse estilo lá, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, pronto, aí são duas putas, aí são duas, olha, o cara é gringo, são duas, pronto, resta embaixo da massa. Para se chegar a este livro, foi necessária uma imersão em 99 locais de prostituição, e exploração sexual de crianças e adolescentes, tais como prostíbulos, ruas do Baixo Meretrício, pontos de venda e consumos de drogas. 64 desses pontos estão ao longo das fronteiras, 19 nas cidades portuárias da costa sul e sudeste e 16 na costa do Rio de Janeiro e do Nordeste. Foram consultadas 219 fontes oficiais e extraoficiais, 110 delas nas fronteiras, 47 nos portos e 62 na costa turística. Entre elas, policiais, conselheiros tutelares, juízes, promotores, organizações não governamentais, as próprias vítimas e pessoas direta ou indiretamente envolvidas nesse negócio ilícito. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL